Existem diferentes definições para um bom negócio e um negócio ruim, e também para a palavra rápida. Raquel Zima, Rubini Global Economics. Nesta semana, o par dólar peso mexicano subiu, apesar do PIB do México ter surpreendido as expectativas. Raquel, qual é o principal risco para a moeda mexicana no curto prazo? Os principais riscos para o peso mexicano no curto prazo ainda são de queda. Na semana passada, nós entramos em um período de otimismo para o México. A política fiscal melhorou muito, a Pemex fortaleceu sua posição e as agências de crédito melhoraram a classificação do país. Portanto, nós achamos que a valorização estava um pouco estendida e que teríamos mais riscos, já que a força do PIB e a dinâmica movida pelo consumo colocaram pressão sobre o peso mexicano. Em grande parte porque fizeram com que o mercado percebesse que as expectativas para a corte das taxas de juros eram um pouco prematuras. Nós acreditamos que as chances de um aumento da taxa no México são nulas, em parte por causa da desinflação global e nos Estados Unidos. Mas não acreditamos que haverá cortes antes de 2018 e possivelmente meados de 2018. Nesse sentido, nossa expectativa é de que o mercado faça algum reajuste. Além disso, existem alguns catalisadores e desafios envolvendo o início da renegociação do nafta. A renegociação do nafta também parece estar pesando sobre o par. O representante do comércio norte-americano disse que as renegociações devem ser rápidas, mas que os Estados Unidos não sairiam com um acordo ruim. Isso significa mais notícia ruim para o peso mexicano? Existem diferentes definições para um bom negócio e um negócio ruim, e também para a palavra rápida. Um dos acordos comerciais mais rápidos que os Estados Unidos já fecharam durou cerca de seis meses. Portanto, o conceito de rápido para os negociadores, o mercado e os políticos talvez variem um pouco. Nossa expectativa é de que haja uma série de negociações recorrentes até o fim do ano, e provavelmente não veremos nenhum acordo concreto até o início do próximo ano. Isso torna o cronograma um pouco complicado com a aproximação das eleições mexicanas e, obviamente, das eleições legislativas dos Estados Unidos. Então, não nos surpreenderíamos com uma pressão recorrente e intermitente sobre o peso mexicano, já que, inevitavelmente, as renegociações do nafta enfrentarão alguns desafios. O FMI recentemente disse que o dólar estava entre 10% e 20% sobrevalorizado. Isso reflete sua previsão de longo prazo? Na verdade, o índice do dólar se fortaleceu um pouco desde que o FMI fez essa declaração, mas não estou dizendo que esse tenha sido o motivo. Em nossa opinião, parte da força recente do índice do dólar foi consequência do reajuste das expectativas para as taxas de juros dos Estados Unidos pelo mercado e das avaliações do balancete europeu. Nesse sentido, nossa expectativa é de que o dólar continue enfraquecendo diante das moedas principais, e se houver um período mais amplo de fraqueza do dólar, o peso mexicano poderá se beneficiar, mas outras moedas poderão se beneficiar ainda mais. Raquel, obrigada por conversar com a gente. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Ducascopy TV para mais previsões de pares de moedas e análises de mercado. Até mais!